Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito, muito que sim, tá bom? Gente, eu tô passando aqui bem rapidinho. Primeiramente, quero pedir desculpa esses dias sem vídeo. Eu explico lá no meu Instagram, tá bom? Sempre eu deixo aqui na descrição do vídeo pra você me seguir. Gente, eu passei um... foi três dias sem internet por conta do meu roteador. Aí eu tava usando os dados móveis. E é muito ruim você gravar e subir vídeo pelos dados móveis. Ainda mais aqui, que a internet é ruim, tá bom? Aí por isso que eu tava postando vídeo pra vocês. E também, amor, tô esperando chegar outro pacote da Shein pra gravar o vídeo pra vocês, tá bom? Mas amanhã vai ter vídeo de voltar com os vídeos novamente. O problema, amor, no meu roteador aqui, que tá com problema horrível, ajeitou já. Tá certo? Eu explico tudo lá no meu Instagram, tá bom? E hoje, amor, não vai ser um vídeo de rotina, tá bom? Vim aqui pedir uma ajuda pra uma amiga, pra vocês. O nome dela é Bruna, meus amores. Já falei dela uma vez aqui pra vocês, tá certo? Gente, a Bruna é mãe de quatro filhos. Ela é uma pessoa muito humilde mesmo, simples, consegue as coisas na luta, trabalhadeira, tá bom? Ela tinha um canal antigo, que ela não conseguiu ser monetizada, um canal com quase 5 mil inscritos. Então ela resolveu criar um novo pra começar do zero. E tá dando certo, tá bom, meus amores? E eu ajudo como eu posso ajudar. Vocês sabem disso, né? Porque eu sei como é difícil aparecer aqui na plataforma. Eu já passei por isso. Isso não é fácil, amor. Isso não é fácil de jeito nenhum. Porque é muito difícil conseguir as horas. Então eu vim aqui pedir ajuda a vocês. Tá certo, amor? Do fundo do meu coração. Como eu sempre falo pra vocês, gente. Quando a gente ajuda o próximo, Deus se agrada. Deus dá em dobro a gente. Deus se agrada demais. Quando a gente faz as cores de coração e ajuda o próximo. Então eu vim aqui pedir isso pra vocês. Pra vocês irem lá no cantinho da Bruna. Tá bom? Dia a dia com a Bru, o nome do canal dela. Se inscrever, gente. Vocês vão gostar muito. Gente, os vídeos dela dão gosto de assistir. Tá certo? Os vídeos dela é os vídeos do mais simples e do mais simples mesmo. Ela mostra a mesma realidade. Ela não tem vergonha de mostrar a realidade dela. Ela arruma a casa lá. Grava pra vocês. Faz almoço. Grava a noite dela. Tem faxina no quarto dela. Tem conteúdo gerado a dona de casa, assim como os meus. Tá bom? Tem compras do mês. Tudo assim ela grava pra vocês. As conquistas dela, né? Ela mostra pra vocês nos vídeos. Ela grava pra vocês. Então é isso. Eu vou deixar aqui os vídeos dela passando aqui. Tá bom? E é isso, gente. Beijo. Agradeço a todos mesmo a vocês do fundo do meu coração. E, gente, vai ter que chegar o... Depois a mamãe fala. Vamos lá. A mamãe fala, viu? E, amores, a partir de amanhã vai ter vídeo. Todo dia de novo no canal, tá certo? E agradeço a todos vocês que irem ir lá, amores. Ajudar a Bruna a bater os mil inscritos. Ela tá com quase 600 inscritos, gente. Ela falou pra mim que as horas estão subindo. Tá bom? Então agradeço muito se vocês forem lá. Se inscrever e ficar no canal dela, maratonar. Pra ajudar ela nas horas. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Me chamo Bruna. Tenho 26 anos. Sou mãe de quatro filhos. Sou casada. E moro em Petrolândia, Pernambuco. Tô passando aqui rapidinho no canal da minha amiga Regiane. Pra convidar vocês. A irem lá no meu cantinho conhecer. E se gostarem, né? De lá. Pra vocês se inscreverem. Ativar o sininho das notificações. Pra estarem me acompanhando por lá, gente. Eu tô numa luta aí no YouTube. Uma luta grande mesmo. Que futuramente, com fé em Deus, vai ser um testemunho pra mim. Porque é muito difícil, gente. Às vezes parece ser impossível. Mas quando a gente tem muita fé em Deus, né? Sabemos que pra Deus tudo é possível. E com fé a gente chega lá. Então gostaria muito de convidar vocês. A irem lá no meu cantinho conhecer. Lá eu gravo vlogs. Gravo vídeos de comprinhas. Faxina. Routina de dona de casa, tá? Então conto muito, muito com a ajuda de vocês. Pois sem vocês, gente. Eu não conseguirei chegar, né? Lá onde eu quero chegar. Bater a minha meta de mil inscritos. Então conto muito, muito, muito mesmo. Com a ajudinha de vocês. Luta grande aqui no YouTube. Como falei. Tem uns três anos. Tem três anos e alguns meses, né? Que eu tô aqui. Não nesse canal novo, né? No antigo que eu tinha. Porque eu acabei desistindo. Que passou de um ano. Perto de dois anos. Não consegui bater as quatro mil horas. E daí minhas horas estão baixando, né? Até zerar. E acabou zerando. Então criei outro canal. Não deu certo. Aí voltei pro mesmo canal que eu tava. O canal antigo, né? Porque a esperança é a única que morre. Mas enfim. Aí excluí todos os vídeos lá, né? Como as horas já tinham zerado mesmo. Excluí todos os vídeos. E comecei de zero nele. Porém, mais uma vez, não deu certo. Por quê? Porque as horas começaram a baixar. Quando o canal ficou perto de completar três anos, né? Que no caso já completou esse ano. E daí eu resolvi fazer outro canal, né? E que é o canal que eu tô agora. Tô com quinhentos e poucos inscritos. E graças a Regina que me ajudou, né? Consegui aí chegar nos quinhentos inscritos. E agora eu tô pedindo aqui a ajuda de vocês. Pra me ajudar a chegar no meu tão sonhado, né? Um caminho inscritos. E espero muito, muito. E conto com a ajuda de vocês pra isso. Eu tenho muita fé em Deus que vou chegar lá. Mas sozinha eu não consigo. Preciso muito, muito de vocês. Então, mais uma vez, eu peço pra vocês ir lá no meu cantinho. Pra vocês conhecerem lá, tá? Se vocês gostarem lá. Ficar por lá me acompanhando. Se inscrever, ativar o sininho. Deixa lá o like de vocês. Porque isso ajuda muito, muito, muito no canal, minha gente. Ajuda muito mesmo. E é isso. Espero que vocês gostem lá do meu cantinho. Quando vocês forem visitar. Espero vocês por lá, tá? Beijos. Fiquem todos com Deus. Beijo. E fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe muito vocês. Que Deus abençoe a família de vocês, tá bom? E até o próximo vídeo.